Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva. Se ainda não é inscrito, ver o seu avô em sonho, saiba que isso indica um amigo ou até mesmo um amor do passado. Ver o avô em sonho pode significar que um amigo ou até mesmo um amor do passado, que a pessoa que sonhou não recebe notícias há muito tempo, esse amigo ou até mesmo esse amor do passado, ele pode retornar. É bom você ficar preparado ou até mesmo preparada, pois isso pode acontecer a qualquer momento. Os avós representam a experiência de vida, uma baita experiência. Portanto, ver o seu próprio avô em sonho, isso significa que os planos da pessoa que sonhou, às suas expectativas, ela tem a sensação de que está tudo caminhando de forma saudável, sem o impedimento de outras pessoas. Porém, se a pessoa teve um contato de terceiro grau com seu avô em sonho, não qualquer tipo de avô. Um avô que já faleceu há pouco ou até mesmo há muito tempo, a pessoa teve um contato de terceiro grau. Ou seja, ela viu seu avô e seu avô viu ela. Ela falou com seu avô e seu avô também falou com ela. E ela tocou nele. E isso já é um contato de terceiro grau. Isso significa que a pessoa terá algumas provas na vida. Olha, eu vou ser bem sincero. Duas coisas vão ou já estão até mesmo acontecendo. A pessoa vai receber um monte de provas. Provas difíceis de carregar pela vida da pessoa. Provas que é bem mais fácil a pessoa desistir, ou seja, e não tentar continuar com essas provas. Porém, caso a pessoa se atreva a prosseguir com essas provas que estão aparecendo na vida dela, irá acontecer algumas bênçãos na vida dela, que nem ela mesma irá acreditar. Só para ver se ela vai desistir dessas provas e coisas boas que nem ela mesma iria acreditar que iria aparecer na vida dela. Vai começar a chegar tudo isso, ou até mesmo já está chegando. Caso ela aceita essas provas, ela aceita em prosseguir com essas provas que estão aparecendo na vida dela, muitas coisas boas irão acontecer. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. Se inscreva e ative as notificações.